Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley O cantor Cachorrão do Brega acaba se envolvendo em grave acidente nessa última quinta-feira E o cantor faz desabafo sobre a situação e explica o que realmente aconteceu E uma coisa vale a pena ressaltar Esse é o sexto acidente que Cachorrão do Brega acaba se envolvendo Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar de toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, nessa última quinta-feira o cantor Cachorrão do Brega acabou se envolvendo em um acidente Onde segundo o cantor e nas imagens que ele disponibilizou lá no seu perfil no Instagram A caminhonete que ele estava ficou completamente destruída Como eu citei para vocês no início do vídeo, esse é o sexto acidente em que Cachorrão do Brega se envolve E outra coisa que ele acabou destacando, onde segundo o mesmo O motivo do acidente é que vinha um motoqueiro sem a lanterna na frente ali Ele acabou para não pegar o motoqueiro e a pessoa que estava na garoba Que no caso é uma mulher, ele acabou jogando no carro e aconteceu Tudo isso, vejam o que foi que realmente Cachorrão do Brega acabou falando sobre essa situação Alô galera, para quem não está sabendo, eu acabei de sofrer mais um acidente de carro O sexto dessa vez Virei minha caminhoneta, quando eu vinha do sítio da minha mãe Já chegando em Campo Grande Fiquei preso nas ferragens, mas graças a Deus um casal veio e me ajudou O interior das ferragens, eu estou bem, cheguei do hospital agora Estava em observação, mas graças a Deus estou bem, viu Só bem materiais, a caminhoneta acabou de novo Com mais uma caminhoneta que eu perdi Mais uma, a sexta já Graças a Deus, livramento de Deus mais uma vez na minha vida Deus é maravilhoso, viu Porque a verdade, eu vou mandar as fotos para vocês verem aí Ficou só o bagaço a caminhoneta Só para tranquilizar os fãs Tudo bem Deus tem um propósito muito grande para a minha vida Eu tenho certeza absoluta, viu Acabei de crer hoje Porque o ano passado eu perdi uma caminhoneta Um acidente que eu bati no jumento Ficou só o bagaço e eu escapei, graças a Deus com a minha equipe todinha dentro Ninguém sofreu nada Vem e pega essa doença Fico parado, daí eu vou passar seis meses sem poder tocar show Sem poder tocar show Passar doença Aí agora, o único transporte que tinha para poder fazer o modo diário Para poder se mover, era essa caminhoneta que eu tinha Aí, agora eu perdi a caminhoneta Quer dizer que eu fiquei sem nada Mas isso é um propósito que Deus tem na minha vida Se Deus quiser, vai dar tudo certo Eu consegui tudo de novo Primeiro é me recuperar dessa doença Para poder voltar ao show, né Meus fãs, muito obrigado por tudo Gente, vou deixar um alerta aqui para quem anda de moto Essa minha virada que eu dei agora de noite Foi por causa de uma moto que vinha sem luz atrás Um casal, um homem e uma mulher Que vinha, quando eu estourei, foi em cima deles Para não matar todos os dois, eu livrei E consegui livrar eles Só deu tempo para livrar eles Aí eu desci o aterro, não teve mais como eu subir Não ande com a luz apagada atrás Porque vocês morrem Se tiver queimada a luz de trás da moto, coloque Isso é um perigo grande Isso é um alerta que eu deixo para vocês Eu ia perder minha vida Passava a vida de duas pessoas Um homem e uma mulher Foi rápido demais Só deu tempo para livrar eles dois E o pior que nem prestação que eu emprestou O cabo Marmoia foi embora Minha só foi um casal que vinha no Mossoró e me ajudou Eu fiquei preso nas ferragias e tudo Mas graças a Deus, deu tudo certo Deus é maravilhoso Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Cachorro Nobrega Também fazendo outro destaque aí Que devido a sua doença Ele vai ficar aí cerca de um ano Sem fazer shows E aí vem e acontece algo desse tipo Como ele falou Ele agora praticamente vai começar do zero Novamente Mas enfim, rapaziada O que é que vocês acharam aí Mais do que importante disso mesmo Na minha opinião É que ele está com vida Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês assistirem até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Um abraço 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 Um abraço